Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da Hammerhead, hoje nós estamos em São Luís do Maranhão, a gente visita a escola de natação Nina, estamos aqui com o professor Alexandre Nina, que é o coordenador e chefe da delegação da Seleção Brasileira do Norte e Nordeste, que mais uma vez participará da Copa Pacífico, que acontece em outubro, na cidade de Guayaquil, em Equador, e com isso a gente tem a oportunidade de discutir com o professor Alexandre exatamente a validade e a importância. Aí professor Alexandre, como é mais uma vez o Brasil com uma Copa de Pacífico agora no Equador? Primeiramente é um prazer estar falando aqui com vocês na Best King, e para nós da região do Norte e Nordeste é de um valor imenso essa nossa participação nessa competição, a gente já vem participando desde 2006, então estamos indo aí para a nona participação consecutiva, e a gente conseguiu através dessa competição revelar grandes talentos da natação brasileira, porque a gente tenta oferecer para eles o mesmo sistema de trabalho, de controle, de seriedade, de responsabilidade, que é feito nas seleções de categoria, principalmente, que a gente tem um pouco mais de vivência com elas, e tenta passar esses mesmos valores para esses jovens que muitas das vezes estão precisando desse estímulo, desse incentivo para seguir uma carreira. Infelizmente, alguns, a partir desse momento que vivenciam essa oportunidade da Copa Pacífica, evoluem, têm seu crescimento apresentado e saem aqui da nossa região, têm ido para o sul, o sudeste, clubes do sudeste, clubes do sudeste, principalmente, e têm deixado de participar de outras edições dessa competição. Então, a gente já revelou inúmeros grandes talentos que não puderam ir por muitas Copas do Pacífico, porque foram convidados, aceitaram esses convites, e não tiveram mais a elegibilidade para poder participarem das outras edições, porque, para que você possa participar da Copa Pacífica, você tem que ser nadador vinculado a um clube da região norte-nordeste, isso aí é fundamental. Agora, historicamente, o norte-nordeste sempre foi revelador de talentos, a gente tem nadadores aí que chegaram até a seleção principal, seleção olímpica, nadadores que tiveram grandes resultados, Joana Maranhão, Frederico Veloso, Tatiana Gama, tem Guilherme Rego, muita gente que foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, recordista sul-americano, nadador olímpico, mas como tem, até que as pessoas entendam, a Copa Pacífica parece que começou com uma boa relação da Federação do Pará com os países da região. A Copa do Pacífico começou através da Federação do Pará, do nosso amigo Frazão, através de uma ligação da CBDA com a Confederação Sul-Americana, onde foi aberta essa possibilidade para que uma delegação brasileira representasse, através de um convite, o país na Copa Pacífica. Mas eu lembro que parece que no início havia uma certa restrição, o Brasil era aceito, mas não era muito bem-vindo. Isso, começou só indo o Pará inicialmente, na primeira edição dessa participação brasileira, e curioso que nós não sabíamos, toda a região não sabia, e eu encontrei com o Frazão no aeroporto de Congonhas, indo para a Mococa, para a competição do Chico Piscina, e ele indo com essa delegação do Pará para Lima. Foi Lima, isso, Lima. E perguntei do que se tratava, ele explicou, e eu falei, ano que vem eu quero ir também. E efetivamente, desse ano que vem eu quero ir também, começou a grande Copa Pacífica. E me parece que esse ano, a primeira seleção desse ano é muito boa, eu vi a convocação, a gente já apresentou, já publicou. Me parece que esse ano ser um dos nanos que o grupo me parece bastante forte. É, tá, tá. E está tendo uma boa aceitação, em função dessa persistência que a gente vem tendo. Historicamente, a gente começou primeiro só com o Pará, aí no ano seguinte, delegação do Norte do Brasil, já deixou de ser só o Pará, entrou o Maranhão, entrou o Amazonas, aí no ano seguinte, 50% do Norte, 50% do Nordeste, a gente levou metade dos atletas da região Norte, metade da região Nordeste, porque isso por volta de 2008, 2009, o Nordeste tinha uma predominância muito maior do que o Norte, né, em termos de resultado. Se a gente fosse fazer a seleção do Norte e Nordeste, talvez 80, 90% seriam só do Nordeste, aí a gente ia estar desprestigiando o Norte. Com certeza. Aí a gente tomou essa medida, e depois de 2010 não deu mais para fazer isso. A gente já, 2009 para 2010, já começou a dizer, não, tem que dar a mesma oportunidade igual para todos. E começamos, infelizmente não houve, assim, aquela pegada. Aceitação inicial. Aquela aceitação inicial. Uma certa restrição. Muita desconfiança. É, muita restrição. Muita desconfiança. Também porque todo mundo paga tudo. Com certeza, é. E não deu aquela liga necessária. Eu, hoje, tenho essa posição de chefe da delegação, talvez muito mais por insistência e persistência. Com certeza, com certeza. Porque eu via nessa competição uma possibilidade de meus atletas, eu olhava isso muito pela minha realidade, eu precisava de alguma coisa para meus atletas se motivarem. É uma experiência internacional. É uma experiência internacional. E a gente leva isso, o mesmo procedimento de trabalho que a gente tem nas seleções, eu, felizmente, já tive a oportunidade de integrar comissões técnicas de seleções brasileiras, a gente faz igual. Perfeito. O procedimento, a rotina, a rotina. Às vezes, o atleta da região norte-nordeste, ele compete de manhã, não compete de tarde, ele fica no hotel, na seleção, não. Ele vai de manhã, ele vai de tarde. Ele treina, não com o treinador dele, ele treina com o treinador da equipe, entendeu? A gente convoca um técnico para cada categoria, são quatro técnicos, então, cada técnico é responsável por uma categoria. Às vezes, ele tem um atleta só ali envolvido naquele processo, mas ele tem que dar treino para os outros sete também. Perfeito. Então, é esse ambiente que a gente tenta criar, porque vai que um garoto desse, uma garota dessa, consegue realmente seguir uma carreira como já existiu. Lógico. E aí passa para o próximo nível, a seleção brasileira. A seleção brasileira de categoria principal, depois a seleção brasileira principal, aceleração absoluta. Lógico. Como hoje, 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 2014, nós temos dois expoentes da Copa Pacífica que estão vivenciando isso, que é o Luiz Altami, que está indo para a Olimpíada da Juventude, e a Etienne Medeiros, que, salvo engano, talvez seja a melhor nadadora do Brasil. Neste ano, não há dúvida. Neste ano, o Conselho é a nível mundial e tudo mais. Então, os dois começaram na Copa Pacífica. A primeira seleção deles foi a Copa Pacífica. Então, eles já começaram, eles já começaram vivenciando esse tipo de procedimento. Dentre outros, a gente já teve inúmeros exemplos que Marcos Macedo, Frederico Veloso de Castro, Felipe Cunha, Eduardo Spott. Nomes fortes. Nomes fortes da natação brasileira que passaram pela Copa Pacífica, todos foram campeões brasileiros, integraram as relações brasileiras em mundiais. Então, funcionou de alguma forma e tem funcionado de alguma forma essa competição. Serve de motivação. é a primeira vez que um garoto às vezes viaja para fora do Brasil, é a primeira vez que ele veste um uniforme da seleção brasileira. Faz uma diferença muito grande. Isso, isso. E criou-se uma situação na região que alguns estados oferecem os bolsas, os bolsas de incentivo, bolsa atleta, bolsa pódio, bolsa qualquer que seja. E essa competição na região norte-nordeste, principalmente no norte, faz a diferença. Então, nós temos atletas na região norte-nordeste que têm seus incentivos locais de prefeituras... Beneficiados... Beneficiados pela Copa Pacífica. Então, é muito importante para as suas carreiras e seus estados de origem essa participação na Copa Pacífica. Alexandre, quais são as competições que são utilizadas como critérios? Porque não existe, parece que uma competição. Não. Existe um período... É, existe um período até os brasileiros... Os brasileiros de inverno. A gente tem... Começa... A primeira competição é o regional. O Leónidas Marques? O Leónidas, que é para o norte, ou o Sérgio Silva, que é para o nordeste. Aí temos o Interfederativo. Milton Medeiros. Milton Medeiros, que serve para ambos. A partir daí, os brasileiros. A gente começa com o brasileiro absoluto, que é o troféu Maria Lenk, que infelizmente cada vez menos nadadores do norte-nordeste são lindos. É verdade. Depois a gente passa para o brasileiro júnior, depois, pela ordem do nosso calendário, depois o brasileiro infantil e depois o brasileiro juvenil. Então, por exemplo, um tempo feito num campeonato estadual de determinado... A região não conta? Não conta. Seriam só as competições regionais e as competições nacionais? Só as competições regionais e as competições nacionais. A gente... Os estaduais... Inclusive, nós temos uma situação que nesse ano, de 2014, temos uma atleta que ela tem o melhor tempo, mas ela não participou das seletivas oficiais, então ela não pode ser convocada em virtude disso. Assim como nós temos atletas que não foram os brasileiros, que teoricamente os brasileiros oferecem uma chance maior pelo grau de competitividade, pelo tempo de preparação que a pessoa tem para fazer. Nós temos pessoas que não foram os brasileiros e também estão classificados pelos seus tempos adquiridos na primeira competição regional, ou seja, ou no Sérgio Silva ou no Neonha das Marques. E uma coisa que está sendo importante na Copa Pacífico, que tem sido a oportunidade da Copa Pacífico fazer um pouco, um pouco ainda, não é da forma como a gente deseja, revigorar o Milton Medeiros. Ah, isso é importante. Porque o que a gente está vendo? Que tem pessoas que estão indo ao Milton Medeiros buscando a chance de nadar uma prova para se classificarem para a Copa Pacífico. E isso, nesse ano específico, aconteceu. Então nós temos alguns atletas que estão convocados pelos resultados obtidos no Milton Medeiros. Então, para essa competição interfederativa que está cada vez mais enfraquecendo, é uma forma da gente tentar ganhar um pouco. É uma forma de tentar fazer com que essa competição renasça. Alexandre, última pergunta, até para a gente finalizar, até para as pessoas terem noção. A seleção brasileira do Norte e Nordeste na Copa Pacífico, quais são as nossas chances? A gente vai para ganhar. A gente tem um histórico muito bom em Guayaquil. Em 2009, a gente esteve lá e nós ganhamos uma categoria, porque são duas, Juvenil A e Juvenil B. A gente ganhou Juvenil A com uma seleção muito forte, com atletas como Lucas Brito, Nilza Costa, Lorena Pinheiro, Marcela Marinheiro, Ana Carolina, que não me recordo o sobrenome, que nadava na Bahia, que nadava fundo, Caroline Gomes. Caroline Gomes. Caroline Gomes, nadava com o professor Baixinho. O professor Baixinho do Salesiano, que vai estar esse ano como treinador de uma das categorias. Então, nós vamos para ganhar. A gente está tendo uma grande aceitação, o pessoal da Bahia deu valor, está indo para a competição, o pessoal de Pernambuco já ia. Os baianos são os últimos a se integrar. Os baianos têm sido os últimos a se integrar. Mas que bom que a coisa agora pegou um corpo. A gente já tinha tido uma aceitação com o professor Argolo, que já foi, as irmãs Vanderlei já tinham ido também e agora todo mundo da Bahia está se mobilizando para ir. E quem são os nossos maiores adversários? Os colombianos, os peruanos, entre os dois? Sempre a Colômbia. Porque para nós é uma seleção regional, para eles é a seleção principal. Exatamente. Então, eles têm aquela proximidade com a preparação americana, então eles estão muito voltados àquele sistema de treinamento ali pela zona do Caribe, América Central também. Então, a possibilidade deles de intercâmbio é muito maior do que a nossa. Então, eles estão em um nível um pouco acima do nosso. Então, a gente tenta só competir de igual para igual, porque isso faz a gente melhorar. O atleta que vai para a Copa Pacífica, quando ele vem, ele vem melhor. Pelo menos com a vontade de ir de novo, isso já é uma grande melhora. Eu acho que a iniciativa é ótima e dou os parabéns. Eu sou um entusiasta não só da natação do Norte-Nordeste, mas principalmente dessa competição que eu vi desde o princípio. Eu acho que resta a nós somente valorizar e desejar a vocês uma boa sorte, sucesso. E a Best Camp volta na próxima semana, tudo isso em nome da Hammerhead, desejando toda a boa sorte para a delegação da seleção do Norte-Nordeste e mais uma com a Copa Pacífica. Muito obrigado, Alexandre, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, professor, agradeço a Hammerhead também pela oportunidade. Esperamos sempre representar bem o nosso país. Esse é o principal objetivo da Copa Pacífica. Um abraço, minha gente. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto